Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sejam bem porque estou joia e hoje é de trabalheiro na roça porque é domingo mas o trabalho não para e nós estamos polinizando a parreira de maracujá a Matilde já está aí no trabalho e eu vou mostrar olha aqui as flores de maracujá e ela retira o pólen de uma flor com a mão e leva para a outra flor dessa forma a parreira vai produzir maior quantidade de frutos melhores em qualidade e também em tamanho joinha no vídeo, valeu!